oi oi meninas tudo bom com vocês? então hoje vim aqui ver mais um vídeo pra vocês que agora vai ter todo o vídeo do canal no dia vai ter vídeo que não vai ter mas vai todos, praticamente todos vão ter eu acabei de chegar na rua o vídeo de hoje é playlist de janeiro é, são, eu vou fazer um de dez músicas deixa eu ver quantas tem aqui um, dois, três ah nem dei esse sim, então vamos lá a primeira é Fox da Liana Grande Da Ariana, né? Mas, tipo assim, ela devia ser a Ariana pequena Porque, gente, eu sou maior que ela Juro que tudo que existe nesse mundo que eu sou maior que ela Mesmo o nome dela Vamos lá É, a outra é Santinha Que eu não sei quem canta É, não sei quem canta A outra é que grava esse Que é do MC Delano Não sei se é do MC Delano, mas confere aí A outra é Uma vida incrível, eu acho A outra é Água na Boca da Tati Eu amo Eita A outra é Outside Do David E da Não sei se eu andava É Eu não sei, mas E não vou procurar Procurei em vocês O do David Guilherme E da Aí, eu não sei É uma loirinha Próxima Próxima Vamos lá A outra é da Engasgada Ai É uma loirinha Eu vou ter Kung Fu Kung Fu Kung Fu Desculpa Desculpa Gente Fico pensando no电話 Eu vou ter Kung Fu The Summer que é da Demi Lovato a outra música é do Watch Me é do Cilene do Cilene a outra é do Super Star que é do Cúmplices das Chaves e da Lari Manoela a outra música é Posso Ser eu não sei se é Lexa ou Lexa mas eu acho que é Lexa a última música é Bang da Anitta que é muito legal também então eu espero que vocês tenham gostado um beijo e tchau se inscreva no canal tchau e no próximo vídeo vai ser de parcerias espero vocês lá tchau 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 tchau